Como você se sente quando vê notícias de problema de atendimento em hospitais? Hospitais superlotados, faltando medicamentos básicos, escolas sem estruturas para dar uma educação de qualidade para as crianças e jovens? E merenda escolar que não chega? Estradas esburacadas por falta de manutenção? Você também acredita que pagamos muito imposto e não temos os serviços públicos de qualidade que deveríamos? De forma a atender melhor a nossa população? Se tudo isso lhe incomoda e sente que precisamos fazer alguma coisa para mudar isso, e que não basta só reclamar, temos que participar, estar junto e ser parte da solução, então é hora de colocar a mão na massa e ser protagonista na transformação da sua cidade. O seu lugar é no Sétimo Pacto pelo Brasil, Desafios e Soluções da Agenda 2030. É o único evento brasileiro que reúne empresários, estudantes, cidadãos e governo juntos na construção de propostas reais para a nossa sociedade. Eu sou Jean Sandro Pedroso, presidente nacional do Observatório Social do Brasil, e quero te convidar para participar desse evento. O Sétimo Pacto pelo Brasil será em Curitiba, de 21 a 23 de agosto, no Centro de Eventos da FIERC. Palestrantes nacionais e internacionais apresentarão ideias, alternativas e casos de sucesso para esses problemas. Se inscreva agora no site pactopelobrasil.org.br e participe e colabore na formulação da Carta do Desenvolvimento Sustentável, que será encaminhada aos candidatos à Prefeitura e Câmara de Vereadores em muitas cidades. Vamos juntos? Veja você lá.